E é assim que se confirma que o conteúdo de Mariana Bossi está cada vez pior. É verdade, desta vez vamos provar frutas de todos os tipos, em lata, que ninguém no mundo pediu, nem queria ver, mas nós vamos fazer aqui neste canal porque nós somos pioneiros. Nós somos os primeiros a fazer tudo porque só fazemos merda, estão percebendo? Então vou provar frutas porque já não tenho mais ideias, está bem? Já provei tudo! Eu ando há anos a provar, a provar, a comer, a comer. Já sei que vocês dão valor, que no outro vídeo eu pedi para vocês escreverem nos comentários se davam valor ou não aos meus vídeos, e vocês dão realmente valor, mas o valor que eu pedia era MBWay. Como vocês não mandaram um MBWay? Eu já estou a dever, eu estou a dever ao supermercado, eu estou com uma conta negativa. Eu não tenho dinheiro! Por isso é que eu fui para as latas. O próximo vídeo é latas de atum. Espero então que vocês gostem deste vídeo, vamos avaliar-se 1 a 10. Eu por acaso estou entesiasmada. Eu sou estúpida, é? Mas eu estou entesiasmada com este vídeo. Eu acho que as únicas frutas que eu provei em lata foi ananás e peso. E as frutas em lata são muito diferentes das frutas normais. Eu quero saber se isto engorda, se é doce, se é marco, se é melhor assim, se é melhor natural. Portanto, vocês têm que ver até ao fim. Se não viram até ao fim é porque não são dos verdadeiros. E por isso podem já sair. Não saiam, estou a brincar. Fiquem, fiquem, fiquem. Vamos então ao vídeo. Eu odeio a Mariana Bossi! Let's go! Tenho aqui várias mar... Ou é tudo ao chão? Se calhar é tudo ao chão. Não, não! Tenho várias marcas! O que interessa aqui não é a marca, não é de onde é que é, é o sabor. A fruta em si, a que é que sabe? Tipo, é mesmo a manga. É melhor natural ou é melhor em lata? Porquê que não estamos a comprar mangas normais que podemos comprar em lata? Nunca nem fiz esta pergunta na vida, mas... Mas alguém tinha que fazer, alguém tinha que ver isto, alguém tinha que analisar esta situação. E fui eu, pronto. Tentar não me cortar nestas latas, que é um medo que eu tenho. Que cheiro! Espera aí, primeiro quer ver as gorduras. Então, para 100 gramas, isto tem quantas gramas? 425. Mas para 100 gramas isto tem menos de 0.5 e menos de 0.1 são saturados. Hidratos de carbono 18 e 16. Pois, os hidratos é que já não está muito bem. Deixa lá ver quanto é que isto custou. 1,59. Isto tem tudo preços muito diferentes e quantidades também, portanto, vai ser interessante. A manga parece que está mais madura, não é? Porque está em calda. Eu não sei o que é calda, se é cuspo de cavalo. Eu não sei, tipo, isto é um líquido. Pode ser qualquer coisa. É perigoso. É amargo? É ótimo! Olha a boa! Quando eu faço isto ao olho... É porque é bom. Ou pelo menos porque não é doce, não é? Nada doce mesmo. Eu adoro coisas amargas. É o primeiro. Oh, meu Deus. Eu vi que se deu-me um bocado nervosa. Porque eu não sei, não tenho tempo de comparação, mas eu adorei esta manga. Gosto mais disto assim do que a manga normal. É menos enjoativo, juro. E se fizessem mousse de manga com esta manga, se calhar era melhor. Olha, vou dar um 8,5. Está a dar. Maracujá! Ah, mas olha, aqui diz polpa de maracujá. Não sei. É que polpa é a mesma coisa que maracujá em calda. Não sabemos, não é? 4 euros! Isto é para os ricos mesmo. Acho que isto é uma estupidez. Parem com isto. Esqueçam isto. Tipo, eu vou provar, mas vocês passem isto à frente. Isto é para malta rica. Oh, isto ainda por cima é só líquido. Está tudo maluco. É, mas é um líquido ótimo. Um bocado doce. Mas não é nada mal. Mas isto serve para quê? Para que é que serve uma lata destas? Eu às vezes fico a pensar. Às vezes ainda dizem que os youtubers ensinam alguma coisa. Eu não ensino nada. Eu aprendo. Eu faço estes vídeos e fico à espera das vossas respostas. Mas eu fico mesmo. Porque eu não sei genuinamente as coisas. Eu não sei nada! Eu sou burra! Vamos agora ao alperce. Olha, acho que alperce nunca comi na vida. Quer dizer, comi alperce. Não comi alperce em calda. Em calda? 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 Nunca provei isto. Só mesmo o pêssego. Bem, então este é o alperce da Globo. 3,45€. Olha, fica... Será que isto é também líquido só? Será que isto é para os ricos? Eu acho. 3€ é para ricos também. Ah, que fofo! Pá, o cena é que vocês não conseguem ver cá para dentro, não é? Porque eu não consigo mostrar se não entorno tudo. Mas olhem. Olha o alpercezinho. Ah, é tão fofinho! É bocanino! Isto é bem bom. Será que isto engorda muito? Deixa eu lá ver os hidratos deste. Os 100g, 16 hidratos. A mesma coisa que o outro. Ah, pera! Não estou a avaliar! O maracujá dos ricos. Eu vou dar um 7, porque não estava lá nenhuma fruta. E eu também não vou beber aquilo, percebem? Embora o sabor seja ótimo, e eu... Ya! Eu até bebi aquilo. Eu não quero beber aquilo, porque eu não sou maluca. E há o alperce. Ai, eu adorei o alperce. Só não gostei do preço. 3,45€ não é preço que se apresente. Hoje em dia. Pá, a desculpa é má. Estamos aonde? Estamos na selva? Desculpem. 7,5€. Casa do preço! Ai, temos aqui uma ganda latalhona. Ah, tem 4 frutas! Também há tuta e fruta em calda. Eu não fazia ideia. É de onde aqui? Isto é do axã também. Tem o polegar. É do axã. Quanto é que custa esta latalhona? Estou com alguma curiosidade. Será o coquetel... Ah, o coquetel de frutas é 2,49€. Vocês vejam bem a diferença de preço. Qual o alpercezinho? Pequenino. Era mais 1€. Vou-me cortar isto. Vai dar merda. Não deu merda. Conseguem espreitar. Senão isto entorna-se e depois... É um problema. Bem, eu vou aqui provar as várias frutas que são constituídas por ananás, pêssego, uva... A outra eu não faço ideia. É bom. Isto é para simular uma salada de frutas. Isto deve ser uma salada de frutas já feita. É tão boa. É melhor que a salada de frutas das outras que eu comi na minha vida. Isto é que é grande. Mas olhem, para salada de frutas não é grande. É pequeno. As saladas de frutas que eu conheço são assim, taças grandes. Dá para uma festa inteira. E não há sem serem festas. Não vamos ter uma salada de frutas do nada em casa. Isto também é esquisito. Olha, eu vou dar um sete e meio. Olha, até está a ter altas pontuações. Não estava à espera. O que é isto? Olhem lá, pessoal, que giro. Jaca em calda. What the fuck? O que lhe está a passar? Jaca parece tipo o nome de uma fez, não é? Parece que um cavalo se borrou. Ohhhh. Não tem aquela cena. Vou ter que... É agora como vou cortar. É agora que vai haver sangue neste vídeo. Eu vou ficar sem monetização. E vão-me expulsar do YouTube. Mas eu vou buscar aquilo. Espera aí. Um facanhão. Estou a gozar. É uma tesourinha. Estava aqui a esperar pelo Kiko para me abrir isto. Mas afinal acho que consigo e que sou uma mulher empoderada. Tenho um bocado de medo. Não vou mentir. Ai meu Deus. Eu quero comer a jaca. Que horror. Eu quero comer a jaca. Parece que é comer uma mulher, não é? Parece que é o nome de uma mulher. Espera lá. Mas o que é que é a jaca também? O que é que eu estou a abrir? É um rato. Então vamos lá ver o que é que é uma jaca. A jaca é uma jaqueira. O que é uma jaqueira? E o tamanho deste fruto. Ohhhh. Olha. Eles parecem os meus molões. Quer dizer, não, não parecem. Os meus são muito mais pequenos. E as maminhas minúsculas. Minúsculas. Minúsculas também. A jaca, também conhecida como jaqueira, é uma espécie de árvore de família das figueiras, amoureiras e frutas-pão. Frutas-pão? Sua origem está na região dos gates ocidentais. Gates? Gates? Portões? Localizado no sul da Índia. Ah, nunca fui à Índia porque é que eu não sabia. Aposto que vocês também não sabiam. Estou ainda mais louca. Quer comer isto. Ah, vou comer isto. Nem que a vaca tuça. Como diria o Taylor Swift. Olha, cortei um pequeno metal perigosíssimo. E agora vou tentar. Olhem o buraco. O tamanho do buraco não está bom. Eu acho que não vai passar por aqui nenhuma jaque. Não consigo. Eu sou empoderada. Ah, pessoal, achei que conseguia abrir uma lata sozinha, juro. Será que já dá? Sem me matar? Oh, jaque! Não desista, jaque! Jaque! Eu salvo-te! Quer dizer, estavas melhor aí dentro, jaque. Porque eu vou-te comer. Ai, que estranho. Parece só comer um bicho. Que nojo! Quanto é que isto custou? Jaque custou 2,83€. Para mim vendiam isto a 50 centros, porque eu não gostei nada disto. Eu vou dar um 2. E é um 2 porque é exótico. E exótico é fancy, ok? Mas se não fosse exótico era zero, porque eu não gostei disto. Agora vamos para um sabor tradicional, que é para acalmar um bocadinho. Vamos para um ananás em rodelas. Quem é que me comeu um ananás em rodelas? Quem é que não tem pais preguiçosos? Eu tive! Pai, eu acho que não gosto. Agora não me lembro do sabor, mas eu acho que não gosto. E vocês? É que o ananás em calda é mesmo falsíssimo. Vocês já viram? Vou ter que pôr aqui um guardanapo. Olha para isto. É branco. É mesmo esquisito. É um bocadinho amargo. Um bocadinho. Não é péssimo. Eu achei que ia odiar mais. Até porque eu achei que ia ser doce. Surpreendeste-me? Eu vou dar um set. Não posso dar mais por causa do aspeto, sabe? O aspeto... Os olhos também comem. Quando é servida ananás em calda ou em lata, whatever, num jantar, eu fico sempre tipo assim... Hmm... Isto é um bocado podre. Esforça demais. Ah! Estou entesiasmada para esta! Pera em lata! Olha, eu conheço a pera normal, conheço a pera bêbada, que é ótima, é como eu, é maluca. Mas esta aqui eu nunca tinha provado. Olha, e a das mais baratas. Custa 1,69€. Será que é uma grande porcaria? O que é isto? Está branco! Mas a pera é branca também, não é? Isto é a cor da pera. Por fora é que é verde, certo? Estou toda branca. Parece pera bêbada. Qual é que é a diferença? A cor só. Eu acho que a pera bêbada é uma cor mais escura. Isto é branco pálido. Eu acho que branco pálido não é bom. Acho que dá um ar. Parece que vamos todos morrer. Não recomendo. E daí o preço, já percebi. Eu vou dar um 5. Agora é assim. Para finalizar temos estes 3. O primeiro é o pêssego, não é? O pêssego que toda a gente conhece e que toda a gente quer o fruta mais comida em lata. Tenho a certeza absoluta. Vou pesquisar. Qual é a fruta em lata mais consumida? Olha, não sei. Não aparece nada de jeito. Não sei. Se alguém souber, lá está. Olha, vim para aprender. Temos este 2,29€ de 480g. E temos este de 235g a 1,39€. Portanto, a diferença é 90 cêntimos. Mais vale se calhar comer este, não é? O grande. Bem, será que ele assim já vem? Este aqui, já percebi qual é que é a diferença. Este aqui é baixo de ouro em açúcar e este não. Portanto, este é para engordar, este é para emagrecer. Ele vai ter que sair assim também aos bocados, não é? Pronto, a fatia é muito maior, mas ele não abri bem a lata. Peço desculpa. Eu gosto disto. É um sabor familiar, sabem? Hum, até me dá assim um arrepio. Mas antes de avaliar, quero saber qual é a diferença para este pêssego aqui. Para já o aspecto parece-me diferente. Olha, aqui já conseguimos tirar um inteiro. Parece-me diferente. O outro parece mais clarinho do que este. Olha, este parece mais real. E há, o outro sabe mais a sumo. Estão a ver, de pêssego. E este sabe-me a pêssego mesmo. Parece que até mordi a casca, mas não há casca. Interessante. Gostei mais deste, mas o outro emagrece. Mas eu gosto mais deste. Portanto, este aqui leva um 9. E este aqui leva um 8,5. Bem, eu estou cheia! Quem diria! E sobra! E para último lugar, lixas! Não é? Lixis. Não sei onde dizer o nome disto. Deixa-me ver se está em português. Portugal é sempre uma porcaria. Portugal está sempre em último, não é? Não é? Sinceramente. Somos pequeninos, pequeninos, pequeninos. As lixas custam 2,59€. E malta, tem um aspecto... Boé-mau, aviso já. Mas eu já sabia. Porque eu já comi lixas. Nos chinês, nos restaurantes chineses, às vezes tem isto. Será que isto é uma fruta chinesa? Fica para vocês pesquisarem. Eu gosto. É assim, nem toda a gente vai adorar. É um sabor um bocado estranho e diferente. É um sabor que talvez deixe um pouco a desejar. Mas eu como já conhecia, acho que é tipo... Não é nada enjoativo, estão a ver? Apetece comer mais. É um bocado viciante. E portanto, para mim é bom. Eu vou dar um 8. Então qual é que foi a melhor? A melhor foi o pêssego. Opa, não aguento. Desculpem lá. Eu estava à espera que os melhores fossem os mais estranhos. Opa, e para mim o pior foi o jaca. O jaca era horrível. Faz-me lembrar caca. E não quero mais jaca na minha vida. Portanto, estão aqui as pontuações todas. Apontem e vão comprar fruta. É verão, está calor. Portanto, óbvio que eu ia fazer um vídeo de fruta em lata. Quem não se apercebeu disso ainda? É burro, sinceramente. Podem deixar aqui mais ideias que é para eu poder fazer vídeos de jeito, está bem? Um grande beijinho e se viram até aqui ponham um emoji do pêssego. Adeusinho! Beijinho!